Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estudar as reações de substituição, a substituição na química orgânica. Esse tipo de reação, como o próprio nome está dizendo, você vai ter uma troca de uma parte do substrato com o reagente. Uma coisa que é bem importante no estudo das reações é você tentar sempre identificar o tipo da reação com a função que ocorre aquela reação. Então, por exemplo, as substituições prioritariamente são reações dos alcanos. Os alcanos adoram reagir por substituição por radicais livres, embora os alcanos não sejam muito reativos. Outro grupo que também reage bastante para uma substituição é o benzeno. E aqui é bem interessante, pessoal, porque no benzeno a gente encontra as duplas ligações. E dupla ligação é sempre ligado à reação de adição. Então, muita gente pensa que devido a essas duplas ligações, o que é que acontece? O nosso amigo benzeno sofre adição com toda a facilidade do mundo. E ele não sofre, tá certo? A reação típica do benzeno e seus derivados é a substituição. Ele pode até sofrer adição, mas é uma condição especial que a gente vai estudar depois. Outros compostos que também sofrem substituição são os aletos de alquila e os álcools. Esses dois aí. Aleto é quando você tem um hidrocarboneto que tirou um ou mais hidrogênios e colocou um halogênio. Fluoclorobromiodo, né? Aleto vem de halogênio. O álcool é uma função que tem hidroxila OH ligada a um carbono saturado. E por último, os ácidos carboxílicos. Mas olha bem, pessoal, na substituição, o que é que é bem importante da gente perceber? Eu tenho aqui, olha, um reagente CH3CH2OH reagindo aí com a substância AB. Haverá uma troca. O A da molécula AB troca de posição com hidrogênio. Então eu substituí. A primeira reação de substituição que a gente vai ver hoje é a halogenação. O nome já está dizendo. Halogenação, você vai substituir um ou mais hidrogênios pelo halogênio. Fluor, cloro, bromo, iodo, astato. E aí presta atenção. Pessoal, quando eu falar de halogenação, lembra de um detalhe. Fluor é um halogênio, mas ele é muito reativo. Então as reações dele explodem. Então geralmente eu não vou ter halogenação com fluor. Astato é radioativo, não vai reagir, não vai entrar. A gente não vai fazer reação com um elemento que seja radioativo no laboratório, né? E o iodo, a reação é muito lenta. Porque ele é muito pouco reativo, é grande demais, é um elemento grande. Então o que é que acontece, pessoal? As halogenações ocorrem de um modo geral com quem? Com o cloro e com o bromo. Então aqui, olha, a primeira halogenação que eu vou mostrar para vocês é o metano reagindo com o cloro sobre a condição necessária. Então há uma troca entre o hidrogênio do metano, do CH4, com o cloro, formando o CH3Cl e liberando o HCl. Houve o que aí? Houve uma substituição pelo radical livre. Olha aí, o metano vai formar o cloro metano. E aqui, o que eu quero mostrar para você é bem interessante. Olha bem. Os hidrocarbonetos da classe dos alcanos, eles são pouco reativos. Então eles não são reativos pela natureza deles. Eles são saturados, tal. Então eles são pouco reativos. Logo, para que eles reajam, eu tenho que estar com alguém ao lado deles que seja muito reativo. E quem é que é muito reativo? O radical livre. A gente tem uma aula anterior que a gente fala da reatividade dos radicais livres. Então, pessoal, eles reagem por substituição por radicais livres. Por quê? Porque o alcano é pouco reativo. Mas o radical livre é muito reativo. Então faz com que a reação aconteça em determinadas condições. Então olha aí, os alcanos são pouco reativos. Eles são atacados pelos radicais livres, que são muito reativos. Então vão fazer com que a reação ocorra. Os radicais livres são, lembrem-se, instáveis, muito reativos e eletricamente neutro. Então eles são neutros. Eles nem ganharam, nem perderam elétrons. Eles só perderam ligante. E aí eles atacam os alcanos de uma reação. Então, pessoal, lembre-se, essa reação é feita principalmente com cloro e bromo, pelos motivos que eu falei, tá certo? Na presença da luz, ou então da radiação ultravioleta, sobre um aquecimento forte, tá? É uma condição energética para que a reação aconteça, vindo a mostrar que os alcanos são pouco reativos. Então aqui, olha, a gente tem uma coisa bem interessante para mostrar. Você tem aqui o propano. Quando eu vou fazer uma substituição com bromo, você pode me perguntar, Gustavo, o bromo vai substituir o hidrogênio de qual carbono? Porque pode ser do primeiro carbono, do segundo carbono. Ah, e do terceiro? O terceiro é a mesma coisa que o primeiro, né? Porque os dois estão na ponta. Se eu mexer em um dos dois, eu começo a numerar pelo lado onde eu tiver feito a reação. Então, olha bem. Existe uma reatividade, tá? A reatividade dos carbonos vai ser sempre o carbono terciário, mais reativo que o secundário, e mais reativo do que o primário. Então aqui, olha, o bromo vai entrar principalmente, o produto principal, é quando ele entrar no carbono secundário. Então vai ser o 2-bromo propano o produto principal. Porque o 1-bromo propano é no carbono primário. E o carbono secundário, como eu estou lhe mostrando ali, ele é mais reativo do que o carbono primário. Gustavo, e se tivesse um terciário? Aí iria para o carbono terciário. Legal? Outro detalhe, pessoal, bem importante para a gente ver, tá? É quando você, olha, não esquece isso não. Isso é muito legal, tá? Outro detalhe muito importante para a gente ver nesse tipo de reação é com os ciclanos. Por quê? Porque ciclano tem uma instabilidade no seu anel. O ciclano, pessoal, quando ele tem 3, 4 carbonos, ciclopropano, ciclobutano, eles são reativos demais, porque eles têm uma tensão no anel. O anel quebra, porque o ângulo inspirado para o ciclano é de 109 graus, já que ele é saturado. Carbono saturado tem um ângulo de 109 graus. Quando a gente vai olhar o ângulo real, ele virou um triângulo, né? Para ficar um ciclopropano. Então 109 virou quanto? Virou 60. Ele está muito tensionado. É a tensão do anel. A gente também tem uma aula sobre isso aí, a estabilidade dos ciclanos. Então, pessoal, o ciclopropano com 3 e o ciclobutano com 4 carbonos, quando eles sofrem uma reação com o halogênio, eles geralmente quebram a cadeia, devido à sua reatividade. Então, dá um composto de cadeia aberta. Já o ciclopentano e o ciclohexano, que já são estáveis, o ciclohexano muito mais estável ainda, eles sofrem a reação, tá? Eles sofrem substituição. Guarda isso, que isso é importante, porque isso é uma exceçãozinha. É uma lógica maior que pode ser pedida numa prova de vestibular. Então, pessoal, não esquece esse detalhe. O ciclopropano e o ciclobutano são muito instáveis. Então, ao sofrer reação com o halogênio, ele quebra o anel. O ciclopentano e o ciclohexano, como são mais é estáveis, porque não tem muita tensão no anel, o ciclohexano não tem tensão nenhuma, né? Então, o que é que acontece? Eles conseguem fazer uma reação de substituição. Tá, pessoal? Pessoal, lembrem-se que a tensão no anel é dada pelo quê? Pela diferença entre o ângulo real, que é esse que está aparecendo na sua tela, e o ângulo esperado. Todos teriam um ângulo esperado de 109 graus. Mais uma vez, vou dizer por quê. Porque eles são saturados. Carbono saturado, aquele que só tem ligação simples, ele deve ter um ângulo de 109 graus. Então, pessoal, quando você tiver uma grande diferença, olha, de 109 para 60, a diferença é enorme. De 109 para 90 também é muito grande. Então, o propano e o ciclopentano têm muita tensão no anel. De 109 para 108, não tem, né? E, Gustavo, e esse 120? É bom lembrar que isso é uma teoria. O ciclohexano esperava-se que o ângulo dele fosse um ângulo de 120 graus. Esperava ser um hexágono. Aí, não é. Sashimó mostrou que o ciclohexano não era uma figura plana, mas uma figura espacial, com duas formas. Forma barco e forma cadeira. Por isso que o ciclohexano é estável. Tem uma aula no nosso canal falando disso bem direitinho. Tá, pessoal? Olha aí o ciclohexano. Forma cadeira e forma barco, né? Parece com a cadeira e com o barco. Então, vê, pessoal. Outro cara que sofre substituição é o benzeno. Muita gente diz, poxa, mas o benzeno tem várias duplas. Por que ele sofre substituição? Porque, na verdade, o benzeno tem duplas deslocalizadas devido à ressonância. A ressonância é a deslocalização dos elétrons pi, o elétron pi da dupla. Então, o benzeno, como tem ressonância, como ele tem deslocalização do elétron pi, ele tem tendência de sofrer reação de substituição. Tá, pessoal? Isso é bem legal da gente lembrar, tá? As duplas do benzeno são deslocalizadas. Olha aí, lembra bem. O hidrocarboneto benzeno, ele é inflamável. A fórmula dele é C6H6, ele é plano e fechado, não é cíclico, e extremamente venenoso. E lembrem-se, todas as ligações dele têm o mesmo comprimento. Não é porque a ligação dele é uma ligação híbrida, misturada. É uma ligação híbrida de ressonância. Isso leva ele a ser estável termodinamicamente e a não querer quebrar a ligação. Se ele é estável, ele não quer quebrar. Então, se ele tiver que ter reação, ele reage por substituição. Tá? E aí, pessoal, a gente tem aí essa colocaçãozinha já para o alcano e para o benzeno. Outro caso que acontece de substituição é quando, ao invés de ser um halogênio, é o ácido nítrico. Então, não é mais halogenação, mas é uma nitração. Então, eu vou fazer a reação do alcano com o ácido nítrico. É uma nitração. Troca de posição. Ácido nítrico é HNO3, que a gente escreve NO2OH para poder facilitar na hora da substituição. Tá? Os ciclanos, cuidado, isso não é aromático. Os ciclanos de 6 carbonos também sofrem reações de nitração porque são estáveis. E os aromáticos também sofrem reações de nitração porque são estáveis e têm ressonância, né? Por culpa das duplas deslocalizadas. Então, você tem aí a nitração quando reage por substituição com o ácido nítrico. Pessoal, também podemos reagir com o ácido sulfúrico. Então, agora é uma sulfonação, tá? O ácido sulfúrico é uma sulfonação. A mesma lógica acontece com os ciclanos, a partir de 5 carbonos, por culpa da estabilidade. E aí, você já deve estar imaginando que também pode acontecer com quem? Pode acontecer com o aromático, com o nosso querido amigo benzeno. Não é verdade? E pode sim, tá? Então, a sulfonação forma ácidos sulfônicos. Muito importante na indústria porque a gente vai ter, por exemplo, na produção de detergente. Certo, pessoal? Então, olha bem. Essa parte aqui da reação, lembre-se de algo que é fundamental. Quando eu tiver uma reação de aromáticos, tá certo? E for uma alquilação. Alquilação é um radical alquil. Metil, etil, propil, butil. Um radical saturado. Na presença de um catalisador, que pode ser o cloreto de alumínio, tá certo? Ou o cloreto de ferro. Essas substâncias são consideradas ácidos de lios. Quando eu tiver a reação nessas condições, eu chamo ela de reação de Friedel e Krafts, tá? São reações que ocorrem com os aromáticos, catalisadas por um ácido de lios, o cloreto de alumínio ou o cloreto férrico, tá? Na troca aí, olha, o ALCL3 é o catalisador. E aí você vai ter o radical CH3, que é um radical alquil, trocando de posição com o hidrogênio e se junta ao CL para formar HCL. Então, pessoal, se for uma acilação, de novo, o ALCL3. Lembre-se que o radical acila é uma carboxila, C dupla OH. Quando eu retiro o OH, quando eu retiro a hidroxila. Então, aqui, ó, eu vou tirar e vou só colocar o H3C, C dupla O. É uma acilação. Como eu estou sendo catalisado pelo ALCL3, é uma reação de Friedel e Krafts. Então, pessoal, isso é muito importante, tá? E a gente precisa também lembrar que os compostos aromáticos podem reagir por substituição. E essa substituição dele, lembre-se, por radicais livres ou com os grupamentos nítrico, do ácido nítrico, então a nitração, ou do ácido sulfúrico, uma sulfonação. Tá certo? Na próxima aula, a gente estuda as outras reações possíveis nos compostos aromáticos. Beijo para vocês e até a próxima aula. Beijão, pessoal!